Não, não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje o Haiti descomunal. Mata-se uma pessoa por hora às vezes. Rio de Janeiro e São Paulo.